A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira novas sanções contra a Rússia, Irã e Coreia do Norte. A proposta foi aprovada por 419 votos contra 3 e agora será analisada pelo Senado. O texto justifica as sanções contra a Rússia por sua suposta interferência durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos no ano passado, a anexação da Crimeia e as ingerências na Ucrânia. O projeto é amplo e inclui também sanções ao Irã, especialmente contra os guardiões da revolução, acusados de apoiar o terrorismo e a Coreia do Norte por seus testes nucleares. Este projeto de lei inclui um mecanismo inédito que limita a capacidade do presidente Donald Trump de evitar a aplicação de sanções à Rússia. A iniciativa do Congresso americano causa mal-estar na União Europeia, porque poderá afetar empresas do bloco que trabalham em oleodutos russos.